Duas formas para recuperar fotos no Android facilmente. Para você que acabou de excluir, entra aqui na gaveta de aplicativos, busca aqui pela galeria e aqui então, no meu caso, três pontinhos ou mais opções, vamos ter a lixeira que fica os arquivos que eu acabei de excluir. A segunda forma é você encontrar uma pasta oculta no smartphone, então vamos precisar de um gerenciador de arquivos para encontrar essa pasta. Eu aconselho baixar o Solid Explorer porque existem muitas marcas. Ele está na Google Play, na Play Store, na loja de apps. Entrando aqui no Solid Explorer, temos aqui os três pontinhos no canto esquerdo e opções de pasta. Marque a opção mostrar arquivos ocultos. Depois, no canto esquerdo superior, vamos entrar aqui nos três tracinhos e vamos buscar por uma pasta que pode estar dentro de The Sim ou dentro de Pictoris. No meu caso, em The Sim, não estava mais em Pictoris. Eu encontrei a pasta thumbnail que faz cópia de fotos. E ao entrar então na pasta .thumbnail, com certeza vai ter muita foto aqui para você recuperar.